Nosso Deus Ele é pra sempre E nunca mudará Deus conosco O Teu Espírito Santo Nos deu a Cristo Rei Nosso Salvador Eu creio em Deus o Pai Por mim Seu Filho deu Creio no Seu Santo Espírito E na ressurreição Creio que virá por nós E que nos salvará Sim, eu creio em Teu nome Jesus Meu Deus, Tu já levas Meu peso lá na cruz Perdão está em Ti O Teu Espírito Santo Nos deu a Cristo Rei Nosso Salvador Eu creio em Deus o Pai Por mim Seu Filho deu Creio no Seu Santo Espírito E na ressurreição Creio que virá por nós E que nos salvará Sim, eu creio em Teu nome Jesus Creio em Ti Jesus Creio que irá voltar Creio que Minha vida Minha vida Estão em Tuas mãos Eu creio em Deus o Pai Por mim Seu Filho deu Creio no Seu Santo Espírito E na ressurreição Creio que virá por nós E que nos salvará Sim, eu creio em Teu nome, Jesus Eu creio em Deus o Pai Por mim Seu Filho deu Creio no Seu Santo Espírito E na ressurreição Creio que virá por nós E que nos salvará Sim, eu creio em Teu nome, Jesus 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 Sim, eu creio em Venhaba Sim, eu creio em Teu nome, Jesus Sim, eu creio em Teu nome, Jesus Legenda Adriana Zanotto